Bem-vindos ao canal, sou o Rodrigo Nogueira, tiozão do vinil. Mês passado eu trouxe pra vocês essa proposta aí de vídeo, né, de comentar com vocês vídeos que estão fazendo aniversário redondo e que, por um motivo ou outro, não tenho na coleção, mas que são discos clássicos que a história tornou os imortais, até diria incontornáveis, né, que mereceriam pelo menos uma audição, independente do gosto de cada um, que você tenha ele na sua coleção. Então, o mês passado eu falei discos de 1973, que estão comemorando aí 50 anos, e hoje vamos para a década de 80, que é muito querida por muitos de vocês. Vamos para 83, vamos falar dos discos quarentões. A ideia era fazer 20, separar, trazer 20 discos aqui pra vocês, mas não teve como, eu tive que botar 3 a mais, dessa vez 23, 23 discos incríveis de 1983 e que, por um motivo ou outro, eu não tenho na coleção, não fiquem bravos comigo. Os motivos de eu não ter são vários, eu posso não ter tido a oportunidade de conseguir nenhum deles, de repente são discos difíceis de achar, ou são muito caros, ou são discos que, apesar de serem incríveis, históricos, relevantes, importantes, não estão dentro do meu gosto, não gostaria de ter, então, isso não tem. Então, eu aproveito e peço pra você já comentar quais são os discos de 83 que você mais gosta, que você mais gostaria que fossem relembrados, comemorados, e lembro também a vocês que faz parte da série, eu fazer futuramente um outro vídeo, falando sobre os discos de 83 que eu tenho na coleção, e eu já adianto a vocês, hein, eu tenho um montão, mais de 50 discos lançados em 83, e vai ter um vídeo mostrando esses discos aí, tá legal? Mas, comenta embaixo aí, ah, faltou esse, faltou aquele. Então, vamos começar, vamos ver os discos de 1983, incríveis, históricos, lendários, mas que eu não tenho na coleção. Vamos lá! Vamos lá, então, eu separei, como eu disse lá na introdução, 23 discos, e eu ordenei, mais ou menos, aqui em ordem de importância histórica, ou enfim, claro que isso aí é totalmente discutível, e que você pode contestar essa minha ordem sem problema nenhum, inclusive, use os comentários pra isso. Então, vamos lá! O primeiro disco citado aí, de 83, que eu não tenho na coleção, é o Kiss, Leak It Up! Né, então, o primeiro disco dele sem a máscara. Olha, eu confesso pra vocês que eu não sou lá muito fã de Kiss, sabe? Acho meio presepado demais, mas, enfim, também eu acho inofensivo, então acho divertido. Esse disco aí, se cair no colo, eu ficaria com ele sem problema nenhum, mas não é um tipo de disco que eu vou, nossa, preciso correr atrás. 22, Gangue 90 e As Absurdetes. Esse disco aqui é histórico para o rock nacional, oitentista, né, importantíssimo. Era uma banda, esse Gangue 90, era uma banda muito promissora, que acabou abruptamente aí, pelo falecimento do seu mentor e vocalista, mas também não é uma muita, a minha onda. Eu não sou muito chegado no rock brasileiro dos anos 80, não. Tem coisas que eu gosto bastante, mas do movimento, por uma forma geral, eu não sou muito fã. Então, mais um disco que eu nunca ouvi ele inteiro, eu conheço os hits. Se cair na coleção, eu vou ouvir, vou ver qual é que é, se eu curtir, fica, se não, não. 21, Black Sabbath e o Born Again. É um disco maldito, né, vamos dizer assim, que conta com o vocalista Yanguila, né, ex Deep Purple. E só por isso, eu já gostaria de ter ele na coleção, sim. Nossa, e eu nunca ouvi. Quero ter na coleção, sim. Quiet Riot, Metal Hit. Ah, esse aqui também é clássico aí, um disco muito marcante da década de 80. Não é o tipo do disco que eu vou correr atrás também, não, mas eu gostaria de ter, sim, na coleção. 19, nossa, Miles Davis, Star People. Esse é um dos discos, dos poucos discos do Miles Davis que eu nunca ouvi. E só pelo fato de ser Miles Davis, entraria fácil na minha coleção e a chance de eu gostar é gigantesca. Então tá aí uma carência da minha coleção, o que eu gostaria muito de ter, Star People, do Miles Davis, disto 83. Fase Fusion dele, né, fase eletrônica. John and Evangelist, Private Collection. Esse aqui, eu tenho uma coletânea do John Evangelist, que é o John Anderson, né, do ES, que eu adoro, né, ES. E o Evangelist também eu acho legal, mas os dois, sei lá, não sei, acho que não combinou muito com o meu gosto. Eu, é aquele negócio também, né, vamos escutar, se eu gostar fica, se não, não, mas, enfim. Duran Duran, Seven and Raged. É um disco que não tá entre os mais celebrados deles, né. Duran Duran eu até acho bacana, respeita, uma banda pop legal, tem alguma coisa aqui. Seguindo, Spendal Ballad. Quem nunca ouviu falar ou nunca ouviu cantar nas rádios de flashback? Tchuuu. Eu acho que foi o único sucesso deles, né. É, e a Spendal Ballad, é uma banda que parece que também não teve vida longa. Faça questão não de ter o disco todo. Cabe bem essa música em alguma coletânea, miscelânea, já tá de bom tamanho. E Rhythmics, banda histórica dos anos 80, e seu disco classicáceo Sweet Dreams. É, eu tenho alguma coisa do Rhythmics em casa, mas não esse. Legal. E os Paralamas do Sucesso? Lançaram seu primeiro disco, Cinema Mudo. Paralamas do Sucesso é uma banda que eu respeito e gosto muito, e tô montando a discografia. Mas o primeiro disco, que é esse aí, eu ainda não tenho. Banda australiana, Man at Work, seu disco Cargo, um dos melhores discos da carreira deles. Men at Work, eu tenho só coletâneas. Gostaria de ter sim, gosto muito dessa banda, fez muito parte da minha adolescência. Gosto muito, gostaria de ter na coleção. Pyromania, do Death Leopard. Death Leopard, que era as bandas para o Fenta, dos anos 80, Glenn, não sei o que, eu não faço muita questão não. Eu até gostaria de ter um CDzinho, num precinho bem baratinho, sabe que aparecem os garimpos, e aí eu pego pra ouvir? Legal. Uma situação assim, eu até gostaria de ter. Cindy Lauper, o primeiro dela, She's So Inusual. Cindy Lauper, eu tenho uma coletânea, e pra mim tá, ó, show de bola. Não curto muito essa fase, esse tipo de música, não. Nem dela, e nem da Madonna, que é na sequência, Madonna também, seu primeiro disco. Ela nunca foi lá, grande cantora, eu acho, a Madonna, ao contrário da Cindy Lauper. E a voz dela é infantilizada, eu não gosto de cantora com voz infantilizada, não. E aqui ela tava mais, com a voz mais de criancinha do que nunca, né? Então, não faço questão. Eu sei da importância histórica, do valor dela, transcende, inclusive, a música, mas... Echo In The Banyman, Porcupine. Essa aqui é a música mais puxada pro Dark, né? Um movimento também muito forte, que nos anos 80, 83, nessa época, tava pegando cada vez mais força. Eu acho interessante. Assim como eu acho interessante, o Accept, Balls To The Wall, que é um dos discos mais célebres do Accept, da banda alemã, gostaria muito de ter na coleção. Legal. Assim como eu gostaria de ter muito na coleção, e acho pouquíssimo provável ter na coleção, porque se trata de um disco raro, né? Raro, acho que nem foi lançado em CD, só em vinil, que é da banda Bacamarte, né? O Depois do Fim, que conta com a cantora que eu adoro, a Jane Duboc, que os vocais, disco de rock progressivo, eu nunca escutei, mas deve ser espetacular. Esse aqui é aquele que se a gente consegue pra botar na coleção, é soltar fogos, fazer vídeo comemorando um graal, né? Sentacional. Esse aqui, incrível. Marillion, banda aí de rock progressivo também, mais puxada pro pop, lançou o disco Script for a Jester Tear. Gostaria até de conhecer melhor a banda Marillion pra poder ter uma opinião mais fundamentada. Mas por enquanto é uma banda pra mim que não fede nem cheira, posso mudar de ideia. Steve Ray Vaughn lançou Texas Flood. Esse disco aí é muito conceituado, muito interessante, bluseira da hora, gostaria muito de ter na coleção, gosto muito de Steve Ray Vaughn, eu não tenho nem um disco dele, só disco tributo a ele, gostaria muito de ter. Tears for Fears lançou seu disco The Hurting, é o primeiro, né? O primeirão, debut. Eu coleciono Tears for Fears e gostaria de ter todos os discos, inclusive esse. Faltam poucos e inclusive esse, primeiro, é um dos que faltam pra mim, gostaria muito de ter. Assim como eu gostaria muito de ter um Holly Diver do Dio. Acredita que eu não tenho esse disco? Acredita que eu não tenho esse disco? Não tem. Incrível. eu não me conformo, não tenho esse disco. Bom, preciso falar mais alguma coisa? Merciful Fate lançou também Melissa, um discasso, considerado o disco mais importante talvez na carreira da banda, não tem. É uma banda esquisita, né? O Merciful Fate. Não tenho opinião formada, não. Eu não tenho nenhum disco do Merciful Fate na coleção. e se fosse pra escolher um, provavelmente seria esse aqui, o Melissa, que é um dos mais consagrados. E o primeirão e último agora desses 23, fechando a conta, é um disco que eu já escutei, adoraria ter na coleção. Vou colocar na wishlist, hein? Vou colocar na wishlist. É o primeiro disco do R.E.M. Murmur. Eu acho esse disco espetacular. Eu acho fantástico. Inclusive, eu acho melhor até do que o Out of Time, lá, que é o famosão. Adoro esse disco. Gostaria muito de ter. Vou ver, inclusive, se eu pego um vinil novo, etc. Até, de repente, investir um pouquinho mais de grana aí pra conseguir um desse. É um descasso. Lamento muito não ter na coleção. Então, esses aí são os 23 superclássicos de 83 que eu não tenho na coleção. E aí, sentiu falta de algum? Claro que sentiu, né? Então, coloca aqui no comentário. Mas lembre-se, em breve, vou soltar outro vídeo com os discos de 83 que eu tenho na coleção. E eu tenho mais de 50. Beleza? Então, pessoal, obrigado pela audiência de vocês. Obrigado por deixar like. Obrigado pelo comentário. Obrigado por se divertir aqui comigo. Eu quero que vocês contem também mais sobre esses discos e ajudem a entender melhor esse movimento todos os anos 80. eu vivi essa época toda, mas eu era jovenzinho, 83, não pude aproveitar tudo que eu citei aqui, só fui aproveitar posteriormente. Tem coisas aqui que até hoje eu não aproveitei. Tá bom, pessoal? Um grande abraço pra vocês. Se inscreva no canal se não for inscrito. Deixa o seu like. Se ainda não deixou o like, deixa agora aí. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau.